Diretamente, restante, love back É que eu vou acelerando de nave veloz Passa a marcha, estica, vê se pega nóis Assiste 80 na madruga, visualiza a roupa Está que passou na sua rua, os menores feroz E ela tá querendo loucura e nós que só dá voz Sabe que nós te direciona pro caminho certo Sabe que eu sou seu predileto Aperta o estádio, abre o teto É de um tempo que não achei que se estaca Com melodia, com um tiro de palavra Odila com gravidamente desanada Jogando um jogo sem perder nenhuma rodada Me rejeitou várias vezes quando eu chamava Segura a evolução, se tá na praça Venceu na vida, agora é só botar na cara Levando uma, chutando as casas lotadas Deixa o tempo passar Passa pra nós aprender Tanto que eu fiz pra mudar Hoje vem lá no lazer Olha ela como tá Doida pra se envolver Mas antes não te vi lá Vou deixar acontecer Eu vou acelerando de nave veloz Passa a marcha, estica, vê se pega nóis Assiste 80 na madruga, visualiza a roupa Está que passou na sua rua, os menores feroz E ela tá querendo loucura e nós que solta a voz Sabe que nós te direciona pro caminho certo Sabe que eu sou seu predileto Aperta o estado, abre o teto É de um tempo que não achei que se estaca Com melodia, com um tiro de palavra Odila com gravidamente desanada Jogando jogo sem perder nenhuma rodada Me rejeitou várias vezes quando eu chamava Segura a evolução, se tá na praça Venceu na vida, agora é só botar na cara Levando uma, chutando as casas lotadas Deixa o tempo passar Passa pra nós aprender Tanto que eu fiz pra mudar Hoje vem lá no lazer Olha ela como tá Doida pra se envolver Mas antes não te vi lá Vou deixar acontecer